Cara, sonfoneiro! Simona, meu fone! Tchau! Bota o sertanejo chegando na... Botarinha, segura o tempo, autorista! Segura o camarote, a galera! Quem tá feliz, joga a mão pra cima, sim! Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era sem paixão De uma noite que logo tem fim Eu te falei... Quero ouvir! Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração No meio a me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Solta a voz e canta Salvador! Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora, pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu morro a te procurar Segura, segura! Aí, motora! Pisa no freio, motora! Vai lá! Como é que é?